Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM De novo em antena Em Dois Dedos de Conversa Temos a presença do professor Luís Filipe Dantas que como já nos tem habituado Traz-nos sempre em antena da Alvor FM temas de grande atualidade Bom dia professor Olá, bom dia João Pergunte-lhe o que vai na alma Pois, cá está Olha, a alma está um bocadinho pesarosa, eu diria isto porque quer para mim, quer para todos aqueles ouvintes e espectadores que vamos ouvindo estas notícias por estes últimos dias e aliás até devia ter começado por cumprimentar os ouvintes da Rádio Alvor uma saudação muito especial para eles como eu ia dizendo nós que vamos ouvindo estas notícias depois vamos ficando com a alma carregada Carregada, isto parece-nos um filme um filme de terror parece um pesadelo uma coisa surreal, não é? É, e portanto uma noite destas estava a pensar isto são horas e horas e horas em que nós estamos a ser confrontados confrontados com um tipo de mensagem cinzenta, carregada dramática e quer queiramos quer não este tipo de mensagem funciona aqui numa certa dualidade de nível de depressão por um lado nós queremos desligar um bocadinho da realidade mas por outro lado sentimos a curiosidade em conhecer a realidade para podermos estar mais ou menos conscientes desta mesma realidade Não podemos ficar indiferentes, não é? Não, não Nossa condição humana não nos permite Não, não permite Aliás eu acho que nós devemos estar conhecedores da situação racionalmente preocupados com a situação a mim aquilo que de facto é importante e que eu gostava de partilhar aqui um bocadinho com os ouvintes da Rádio Alvor não tem a ver um tanto ou quanto com aquela questão das jogadas políticas geopolíticas João mas tem a ver com outra face disto que está a acontecer que é a face do drama social que é a face ao fim e ao cabo do sofrimento Claro Aliás nós fizermos uma análise ao fim e ao cabo mais com algum critério chegamos facilmente à conclusão que qualquer conjuntura de guerra aliás numa guerra nunca há vencedores eu costumo dizer isto mesmo quando falo que os meus alunos todos perdem e muitas vezes e muitas das vezes questiona-se é aquele que poderá perder menos e eu acho que neste conflito estão todas as partes a perder muito particularmente aquela população vulnerável aquela população desenraizada e que agora acaba por ter que abandonar todas as suas referências ao João aliás nós em sociologia utilizamos uma expressão muito interessante que é o conceito de aliás uma expressão e um conceito que é o conceito de anemia social ou seja e é precisamente esta situação que se está a desenhar com aquela população esta ao fim e ao cabo imposição de falta de regras de falta de regras sociais porque ao fim e ao cabo a questão da sobrevivência a questão da defesa da vida começa a ser uma prioridade e depois nós somos confrontados com estas imagens de largos contingentes grandes quantidades de população a deambular grandes quantidades de população a sair das suas das suas cidades das suas vilas das suas aldeias para dentro das suas referências eu acho que estamos aqui numa época ao fim e ao cabo de uma autêntica explosão de emoções e uma grande catástrofe social que está a acontecer e professor as crianças e mesmo os adultos já não vão ser as mesmas pessoas daqui para o futuro porque estas emoções mais tarde ou mais cedo vêm sempre à flor da pele não é? sem dúvida dramas psicológicos vão resultar neste mundo em guerra mundo em guerra mundo que neste momento só está restringido a dois países por enquanto esperemos que não passe daí não é? esperemos portanto está circunscrito àquela zona bem delimitada geograficamente ou se quisermos geopoliticamente geoeconomicamente os tais conceitos que hoje estão muito na ordem do dia mas uma população que passa por este conjunto de traumas sem querer entrar portanto pelo domínio da psicologia torna-se difícil depois processar todo esse tipo de experiências e em certa unidade até sublimar todo aquele tipo de vivência porque esse tipo de vivência não faz parte da vida normal das comunidades claro agora o que é interessante João é que se por um lado nós temos estas emoções do medo da instabilidade da angústia todas elas em certa medida até em concomitância portanto em simultâneo com a tentativa de defesa da vida por outro lado estamos a ser confrontados com um tipo de atitudes de grande dignidade portanto a questão da luta a questão da esperança a questão da esperança de quem lá fica da esperança João é uma coisa impensada de quem volta para participar e para defender aquilo que é referência individual a referência familiar e um património ao fim de a cabo um património coletivo e é interessante é que nós e também professor também da solidariedade da maioria dos povos europeus que estão disponíveis para um acolhimento e veem-se pessoas individuais em nome individual pegarem nas suas viaturas e irem à Polónia à fronteira com a Ucrânia buscar pessoas que não conhecem de lado nenhum mas sabem que estão em grande dificuldade É, isso é interessante é interessante no sentido de ser positivo porque há já quem diga alguns analistas dão mesmo a entender que um dos aspectos se é que há consequências positivas mas pelo menos um dos aspectos menos negativos do conflito foi de facto despertar esta onda de solidariedade esta onda de se dar ao outro de preocupação com o outro quer em termos individuais como o João disse muito bem quer até em termos de instituições aliás basta ver a quantidade enorme de semirrobox e de caminhões tir que estão a caminhar no sentido dos nativos bens alimentares e bens de roupas e higiene medicamentos exatamente e nesse aspecto é positivo está a ver nesse aspecto é muito positivo porque hoje em dia há um conceito que está muito em cima da mesa que é o conceito de resiliência portanto a pessoa se é resiliente e se há de facto um contexto em que esse conceito é perfeitamente adequado é de facto isto que está a acontecer com grande parte daquela população porque estão a lutar por aquilo que é deles o grande ou um dos grandes conflitos que nós tivemos ao fim de cabo na Europa foi a guerra dos Balcães a partir de 1991 e que de facto já na altura com base em conflitos étnicos também gerou situações de grande problemática e de desraizamento social mas nada comparável àquilo que está a acontecer com esta realidade da guerra da Ucrânia Professor mesmo para concluir aliás o desejo de toda a gente é que a guerra acaba o mais depressa possível eu acho que sim todos nós acalentamos essa esperança os interesses infelizmente às vezes os interesses económicos e políticos e os existais interesses geoeconómicos não permitem que isso aconteça rapidamente mas eu acho que deve deixar aqui no ar uma palavra de esperança primeiro aliás antes de mais uma palavra de admiração para aquele povo que luta e uma palavra de dignificação de toda aquela gente que está a sofrer e que tem que merecer o nosso respeito o nosso carinho e a nossa admiração depois por outro lado deixar aqui uma ideia de esperança realmente temos que ter a esperança que de facto a situação tenderá a estabilizar e no sentido de criar uma maior estabilidade porque ao fim ao cabo toda a Europa precisa toda a Europa justifica que isso aconteça particularmente aqueles povos que têm sido tão tão massacrados e tão desrespeitados João alguém dizia professor para finalizarmos mesmo alguém estou-me a lembrar de uma frase da rede social facebook que ninguém estava à espera de uma pandemia como tem sido esta do covid e depois entre aspas de uma pandemia uma guerra na Europa não é? é cá-se para perguntar o que mais nos irá acontecer eu espero que mais nenhum não é? espero que mais nenhum esperamos bem que esperamos que para bem da humanidade fico por aqui e como já disse e volto a referir que a guerra acabou o mais depressa possível olha foi um gosto em ter aqui a antena da Alvor FM em dois dedos de conversa um obrigado até à próxima uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio FM e também muito obrigado dois dedos de conversa todos os dias dois dedos de conversa uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM a Alvor FM e a Alvor FM e a Alvor FM e a Alvor FM E vai a Alvor FM e a Alvor 컬러